Música Televidente, bom menino, outra edição de Time Out. A gente tem um grande noite junto conosco, vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional. A gente está referindo a senhora Nicola Hubertz, quando a gente vai conversar agora em Time Out. A gente vai conversar agora em Time Out, corte que se não quer nos ver em breve, a gente está conversando com a senhora Nicola Hubertz. Música 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 Então, o Padre A está fazendo o formato aqui. Está vendo o próprio livro. Muito, muito, muito bom. Contente, você tem danos, não tem o que se traga, Nicole. Se que tem. Uau, uma pergunta para o meu time, Pablo. Qual é o tema para Paris 2024 e de como escolhe o tema aqui? Paris tem o seu lema, Games Wide Open. Então, essa é a tua mostra para identificar o país de França. Então, hoje, essa França, não que nem só parte da Europa, mas também é território, não, para fora de França. Essa é a ex-colônia, não. Tanto no Caribe como no Pacífico. Por exemplo, Tahiti, é uma ex-colônia. Também, onde há competência, não, de o ganho olímpico de caso aqui, o surf, que vai agora ter em inglês. Então, quer, para identificar o povo de todo o país, França, que é isso, e eu também, também, de organização de o ganho, que é uma coisa muito bonita, que, em vez de adaptar a cidade na Uregana, adaptar a Uregana na cidade. Então, por exemplo, na Pia de Eiffel Toren, não tem competência. Na Jardim Novoço de Versailles, não tem competência de equestre, de cabalho. Turcamente, bem, é monumento da cidade de Paris, com Paris assim, na famosa fé, não tem competência de deporte. E, o que é uma coisa mais espetacular, sem dúvida, para promover a história, não tem a cerimônia de abertura de Uregana olímpica, não tem um estadião, mas, tem a Riba Erivir, de cena, também, na coutura e delegação, não tem que passar, ele vai votar, está, dali, de lá, de um público, que não tem mais de 300 mil gente, que também tem que estar, na Riba Erivir, para desfrutar da delegação. Então, é assim que a gente tem que jogar na vida diferente, também, um curso de games wide open, também fica com a promover hobby para o centro de bairro, mas também um café, um bar chiquito, um caminho para boquear, boquear, assim, algo, milhas e milhas de organização a aplicar, material para promover, para decorar no lugar, que agora a gente tem que o inteiro país está desfrutando de o Reganão Olímpico. Então, é uma coisa espetacular. E o outro evento que eu quero mencionar, é o Maratão Portus, o Maratão para todos, que é a gente tem que ficar no mesmo dia, no mesmo ruta, de um Maratão Competência como parte do Reganão Olímpico, a gente tem um sorteio e a gente tem 20 mil de pessoas que estão no mundo que estão no mesmo dia, no mesmo dia, no mesmo ruta, no mesmo distância, obviamente, mas em outra hora, mais à noite. Exato. 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 Não tem competência Olímpico, mas é algo muito bonito para mais gente participar no Reganão que normalmente tem caso. você está fazendo a abertura e botão de revir, que tem esse golpe e câmbio de uma janela de seguridade, você vai falar com o todo mundo que você está na banda, com esse golpe de segurança. Como você vai? O golpe de segurança, segur, segur, tem estado de seguridade mais alto que tem que existir hoje em dia, naturalmente, não só no nível de país francesco, mas também no nível internacional, tem agências de outros países que estão ajudando, mas também tem boa água na canto, na torreira, full, é área de centro de cidade, mas também é espaço aéreo, mais de 150 quilômetros, o outro será completamente, para não ter, naturalmente, coisa estranha que passa, mas também é acesso na área, é feito com QR codes, quando você chega, então sim, está na banda de Arrivillera, o outro vai registrar, o outro vai controlar, permite que é algo fantástico, e o outro ponto, claro, de cerimônia de apertura, que há esse cambio, por exemplo, para nós como delegação, obviamente, de um uniforme, como você vai desfilar com ele, é algo completamente diferente, como se você vai acanando de um estadião, ou como você vai citar um bote, um barge, que você vai vir, então nós adaptamos nosso uniforme, assim que, o golpe colorido, assim é, é, tem a colônia de nossa bandeira, para o nosso país, e nós vamos combater, na de Aruba também, para sobre o público, que vai apresentar, o golpe no bilhão, e só que nós vamos falar, sobre a televisão, porque isso é, e não, não tem que ver, o tipo. Televidente, o time out, cortico, sinigroso, e diagnóstico, em Mascú, Nicola Roberts, de Comitê Olímpico, internacional. Nós vamos confrontados, Onde o maximum é o país, não tem que ver, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Seis a clasificar? Seis a clasificar. Seis a clasificar. Ok. O dia 23 de junio está o último dia para clasificar. E nós temos seis atletas para clasificar. Com dois atletas de andamento. O Mucho Amor e o Mucho Amor. Miquel a clasificar com o tempo A, etc. É top, é tempo mais alto. Nós temos Chloe Faro, coa clasifica com o universality place. E nós temos Shania Howell, coa clasifica com o invitación especial. Nós temos Ita Nuestra, coa clasifica com o medalha do ano passado do Reganão Panamericano. Nós temos Deus Van Amor, coa clasificar também a base de seus resultados do ano passado do Reganão Panamericano. E é a sexta, Filipe Elhaque, do Deporte de Fio. E é a sexta e seis atletas que a Aruba competiu no Reganão Olimpico. Nicol, uma pergunta. Vou mais responder. Vou mais agradecer de você. A esta rola é uma medalha? A mim não excluí nada. A mim não excluí. Eu sei que nós temos um atleta que tem um nível hopi-hopi alto. Mas é competência também. É competência. Todos os países do mundo, hoje em dia, tem bom atleta. Vou participar. Vou clasificar para o Reganão Olimpico. vou mexer até o nível de Hopping Handic, mas melhor não descartar um bom resultado, melhor não descartar não somente a medalha, mas também um diploma Olímpico. Eu também tenho uma norma grande, se você também é top 8 do Regan Olímpico, vou dar um diploma Olímpico. Isso aí para nós também está rápido e atrativo, e nós desejamos a Tour, nossa queda durante a Tour 6, uma tremenda apresão na Paris 2024. Última pergunta, Nicole Cortico. 90% de entrada do Comitê Olímpico Internacional está guardando em casa do desenvolvimento de deporte? Sim, essa é uma cifra, em verdade, Hopping, importante. 90% dos revenus do Comitê Olímpico Internacional está guardando invertido no Comitê Olímpico Nacional. Na Terra, você está a base de, por exemplo, pagando uma parte grande de participação na Reganã, mas também em Olímpico Solidarity. E tem seis comitê Olímpicos de maneira, e são de Aruba, para depender financeiramente, e nossa roupa é agradecida pelo apoio financeiro a eles. Aso também, a gente trabalha aqui, e esse é um ganz, e de Aruba. é um grande israel da Reganã Olímpico na Paris, e é com certeza que nós fazemos uma oportunidade de ver uma oportunidade de ver em que não tem conta. Mas nós vamos entrar aí, passamos à frente minha televisão e vivermos um momento muito bonito, que é veremos como oportunidade e vamos esperar que um de nossos atletas também por chegar, algo que nunca sucedeu no mundo de um vegano olímpico para nós. Hoje em Time Out, nós temos um grande honro de ir junto conosco o vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, Nicole Hubers. Nicole, muito obrigado, obrigado por um bom trabalho que você está fazendo e siga a ser o Brasil, verdadeiramente a ser em nome de Nostura aqui na rua. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto